Dilma diz no Jornal Nacional que PT criou a Controladoria-Geral da União. Está errado. A CGU foi criada em 2001, no governo FHC. Cuidado, Wikipedia, o Planalto pode tentar mudar a história da Controladoria-Geral da União e atribuir a paternidade à Lula. Seria mais uma batida na carteira do governo FHC. Afinal, como se sabe, o PT reivindica até mesmo ter debilado a inflação no país, não é? Daqui a pouco, vai dizer que foi o criador do Plano Real. Ao afirmar que os governos petistas combateram a corrupção como nenhum outro, Dilma saiu-se com a seguinte resposta. Bonner, nós, justamente, fomos aquele governo que mais estruturou os mecanismos de combate à corrupção, à irregularidade e malfeitos. Por exemplo, a Polícia Federal, no meu governo e no do Presidente Lula, ganhou imensa autonomia. Para investigar, para descobrir, para aprender. Além disso, nós tivemos uma relação muito respeitosa com o Ministério Público. Nenhum Procurador-Geral da República foi chamado, no meu governo ou no do Presidente Lula, de engavetador-geral da República. Por quê? Porque também a escolhemos, com absoluta isenção, os procuradores. Outra coisa. Fomos nós que criamos a Controladoria-Geral da União, que se transformou num órgão forte e também que investigou e descobriu muitos casos. Terceiro. Aliás, eu já estou no quarto. Nós criamos a Lei de Acesso à Informação. Criamos, no governo, um portal da transparência. Bem, vamos ver. Quem apelidou o então Procurador-Geral da República de engavetador-geral da República foi o PT, que sempre é bom para dar apelidos que desmerecem os adversários, não é mesmo? De resto, o Ministério Público não tem hoje nem mais nem menos autonomia do que tinha no governo FHC. A acusação que Dilma faz, no fim das contas, não é dirigida nem contra Brindeiro nem contra o ex-presidente, mas atinge o próprio MP. Como esquecer que, quando o PT era oposição, uma ala de procuradores militantes passou a atuar de maneira escancaradamente política para produzir uma indústria de denúncias? Isso é apenas um fato. Mas esse nem é o ponto principal. A diferença do que disse a presidente no Jornal Nacional, não foi o governo petista que criou a Controladoria-Geral da União. Foi o governo FHC, em 2001, por meio da medida provisória N2-143-31, de 2 de abril de 2001. O órgão se chamava, então, Corregidoria-Geral da União. Houve apenas uma mudança de nome, mas não de função. Combater, no âmbito do Poder Executivo Federal, a fraude e a corrupção e promover a defesa do patrimônio público. A ministra que primeiro assumiu a CGU foi Nadir Mendonça, que prestou um relevante serviço na consolidação do órgão, pois a Lula já tomou para se Bolsa Família, que é um ajuntamento de benefícios que já eram pagos no governo FHC. Agora, Dilma muda a história para afirmar que a CGU, criada no governo tucano, também é obra de seu partido. É até desejável que governantes sejam criativos em matéria de futuro. Ser criativo com o passado costuma caracterizar fraude intelectual. Por Reinaldo Azevedo Legenda Adriana Zanotto